Ler nos permite vivenciar nossas intuições como fatos e transformar o movimento através da experiência numa travessia reconhecível pelo texto. O vídeo de hoje é sobre o livro O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça, de Alberto Mangel. Alberto Mangel, um intelectual, escritor, ensaísta argentino, um homem que teve uma relação próxima com Borges, ele foi uma espécie de seguidor do Borges, conheceu o Borges bem novinho, quando estudante, frequentou a casa dele e leu pro Borges depois que o Borges ficou cego. Eu tenho um livrinho dele aqui sobre essa relação com o Borges, que chama Com Borges, é esse livrinho da editora Aine. E ele é um livrinho bem curtinho, ele é bem sucinto, um pouquinho superficial até pro meu gosto. Ele tem umas anedotas bem engraçadas, mas ele é um pouco focado nessa, não tanto quanto eu gostaria, mas nessa relação que o Mangel teve com o Borges. O Mangel é diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e ele tem vários livros sobre a escrita, sobre a literatura, a leitura, a história da literatura. Ele é um ensaísta bastante conhecido. E esse livrinho, que foi publicado no Brasil pela edição Sesc, foi publicado pela primeira vez em 2013 e aqui no Brasil a tradução saiu em 2017. Nesse livro, o Mangel vai explorar a ideia do leitor e a história da leitura a partir dessas três metáforas que são citadas no subtítulo, a do viajante, a da torre e a da traça. Sendo a do viajante o leitor que, de certa forma, conhece novas realidades pelo livro, pelos textos. Então, o viajante como aquele que toma contato com uma espécie de alteridade, novos mundos, mas também como aquele que, de certa forma, empreende uma jornada e uma jornada que teria um paralelo com a própria vida. E nessa metáfora se explora bastante a ideia do mundo como um livro a ser lido. Então, o Mangel vai estabelecer aí esses paralelos da leitura do texto com a descoberta do mundo e do próprio mundo como um ambiente a ser lido, a ser desbravado. Para tratar dessa metáfora, o Mangel vai explorar alguns livros, eu acho que isso é o mais fascinante desse ensaio, é que ele estuda e explora, investiga a história da literatura, a história da leitura, principalmente, a partir dos próprios textos. E o Mangel, como um grande estudioso teórico bibliófilo, demonstra bastante erudição aqui, mas ele vai mostrar textos que falam desse próprio processo de leitura, que abordam a leitura e o leitor, os diferentes status da leitura no tempo, nas diferentes épocas, que exploram a história da relação com o texto. Então, por exemplo, nesse primeiro capítulo, que é o da viagem, ele vai falar muito da Bíblia e vai falar bastante da Divina Comédia do Dante, porque o Dante é um personagem no seu próprio texto, onde ele viaja por Inferno, Purgatório e Paraíso. E porque a Bíblia, que tem trocentas histórias de deslocamento, de viagem, de refugiados, enfim, e porque também ele faz um paralelo da leitura bíblica como leitura de peregrinação, na verdade, como uma própria peregrinação, a leitura da Bíblia como uma peregrinação. E aí ele vai citar vários outros textos de autores ligados ao cristianismo, religiosos, mas principalmente ligados ao cristianismo, como Santo Agostinho, enfim, São Boaventura, uma série de pessoas que falaram, de uma certa forma, do deslocamento e da leitura como processos de purificação. Tem essa imagem linda aqui no livro, que, se eu não me engano, é uma imagem do Santo Agostinho, de purificar a alma na leitura e purificar o corpo na viagem. E, claro, a viagem na época do Santo Agostinho e na época do Dante era uma coisa muito mais perigosa do que é hoje. Você ia e não sabia quando ia voltar, não sabia se ia voltar, se ia morrer no processo de viajar. Então, o paralelo da leitura com a viagem era muito mais profundo do que hoje. O Mangle até evoca a leitura dos textos digitais, dos livros digitais, da leitura no computador e no tablet, enfim, como uma mudança nessa geografia do texto, porque não só é uma leitura mais segura, até porque também hoje viajar é algo mais seguro, mais previsível, mais controlado, mas porque... E aí a gente tem que pensar na leitura do passado, por exemplo, a leitura do Velho Testamento, o movimento rolos, a materialidade do livro, que era muito mais pesada e muito mais física. E a gente ainda viveu isso um pouco com o livro nesse formato, quando a gente lembra que uma passagem está numa parte específica da página. Isso é uma memória muito comum de leitores. Você lembra que você leu alguma coisa e que estava no canto direito, no alto, enfim. E como essa relação muda no digital, porque você perde essa referência do material, mas também porque o hiperlink muda muito a geografia da leitura. Você não tem essa ideia de que o livro começa... E é tão representativo aqui pegar o Aleph, né, com o livro do Ciclo, mas enfim. Um livro que começa aqui e que termina aqui. Então, você sabe onde ele termina, você sabe onde ele começa, sabe onde ele termina e pode recomeçar. E não que você não possa recomeçar o texto digital, mas o texto digital hoje é um texto que tem hiperlinks. Então, muitas vezes, você nem termina o seu primeiro texto, porque você clica no link, vai para outro texto, clica no link, vai para outro texto. Então, modifica a relação material e geográfica com o texto e com o objeto livro. E aí, eu achei curioso, porque o Mungel, ele vai citar um livro que eu li de um outro autor, para falar dessa diferença aí da leitura digital, que é esse, A Geração Superficial. Ele cita o livro aqui como Os Rasos. E aí, eu fui ver o título original, porque tem a referência no livro. E é esse livro aqui, porque, se eu não me engano, o título original dele é The Shallows. Então, é esse aqui mesmo. O tradutor aqui, talvez, não tivesse conhecimento desse livro. Então, ele traduziu, literalmente, para Os Rasos. Mas, aqui no Brasil, ele saiu como A Geração Superficial. É um livro do Nicolas Carr. E ele vai falar, ele tem esse subtítulo, O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. E ele é um livro sobre a mudança que essa tecnologia da internet, das redes, do computador, do digital, ela tem no nosso cérebro. E todas as diferenças que isso vai ter. E ele vai se aprofundar bastante na atenção fragmentada, na atenção difusa, que é uma espécie de resultado dessa relação com a internet. E de como isso afeta a nossa capacidade de leitura prolongada, de leitura profunda. Porque a gente já está num esquema de pular de um aplicativo para outro, de um link para outro. Aqui, na verdade, ele nem fala tanto de aplicativo. Ele fala mais do computador mesmo. Ele não fala muito da realidade do celular. Mas ele já fala dessa coisa de pular entre as páginas, por exemplo. E de transitar entre links. E de como isso faz com que a gente leia sempre muitas coisas, muito rápido. E sempre com a atenção um pouco difusa. Então, o Mungle vai citar esse livro. Fica aí a recomendação para quem tiver interesse. O livro está um pouco datado por isso, porque ele não trata do celular. Dessa coisa de ter um celular na mão o tempo todo, eu acho. Eu não lembro. Eu acho que não, tá, gente? Tem muito tempo que eu li esse livro. Ele é de 2011. E a impressão que eu tenho é que ele é mais focado na realidade de leitura do computador, tá? Eu tenho essa impressão de que ele não fala muito de celular, não. É uma digressão grande, mas que eu achei que valia a pena fazer. Eu nunca falei desse livro aqui, mas é interessante porque trata de leitura também. E aí, voltando para o Mungle, então, ele vai trabalhar bastante a divina comédia nesse capítulo. Depois, ele vai falar, ele vai entrar na metáfora da torre. Que aí é onde... E essa é uma metáfora muito comum dentro da literatura também, né? Que é a do intelectual que se isola na torre de marfim, né? E aí, o Mungle vai explorar os vários significados de torre, como isso significou várias coisas diferentes em diferentes culturas. Isso é muito fascinante também, né? Porque ele, de certa forma, fala da história das metáforas, do surgimento das primeiras metáforas, né? Por exemplo, essa ideia do mundo como livro, ele vai remontar a origens mesopotâmicas e da tradição judaico-cristã também, né? E para falar da torre, ele vai citar os vários livros onde essa imagem do leitor na torre apareceu. E aqui, ele vai falar de como o leitor na torre... Toda metáfora parece que tem dois lados. Ela pode ter um aspecto mais positivo, mas um outro um pouco mais negativo. A torre, ela tem essa coisa da imersão no conhecimento, né? Então, você está lá na torre porque você está imerso nos seus estudos, de uma certa forma, se alienando um pouco, né? Então, existe também essa ideia do isolamento, de uma certa alienação do resto do mundo. E de um estudo tão grande que pode, né? Corre o risco de te imobilizar para a ação. E aí, o livro que é muito comentado aqui é o Hamlet, do Shakespeare. Onde a gente tem um personagem que fica pensando muito se ele deve ou não se vingar, né? E dessa própria figura do Hamlet como uma figura de um estudioso. O Hamlet era um universitário. E de como essa figura do intelectual, que valores ela tem. Então, assim, o que o Shakespeare achava dessa ideia do clichê do intelectual, né? E o que os renascentistas, os iluministas achavam, né? Então, ele vai falar tanto de como esse isolamento na torre, muitas vezes, ele foi considerado um aprofundamento nas ideias como um modo de se proteger da ignorância e de se proteger também da loucura, de uma certa forma. Então, assim, da insensatez das massas, né? De uma certa forma. E, bom, eu acredito, e aí é minha opinião, né? Que o ideal é um equilíbrio, né? É um aprofundamento no conhecimento, mas com alguma utilidade no mundo, né? Não aquele aprofundamento descolado da realidade, né? E que não tem nenhum efeito na realidade, né? Isso não me interessa. Mas, muitas vezes, assim, e eu lembrei muito daquele livro do Freud, Psicologia de Massas e Análise do Eu, porque o Freud vai falar um pouco do risco que é em correrem erros e em busca de soluções muito rápidas e pouco refletidas e como isso vem sempre carregado de um certo desejo de destruição, que é o impulso da massa. Então, assim, a fúria da massa. Então, como, de uma certa forma, dá esse passo atrás para dar refletida, uma estudada, né? Isso é importante também. A gente tem que lembrar que a gente aqui no Brasil está vivendo uma onda de repúdio ao conhecimento científico e a própria contribuição da arte e do valor intrínseco da arte, as discussões que ela pode permitir. Então, é isso. A gente não pode, acho que, se isolar no aprofundamento do estudo, no conhecimento da arte. E a reflexão é bem-vinda exatamente para que a gente não encorra em conclusões e soluções simplistas, genéricas, muito facilitadoras, mas que desconsideram uma série de nuances e variantes da realidade que são muito mais complexas, né? Mas que existe esse duplo papel de se preservar da ignorância e da loucura, mas também de uma certa alienação e imobilidade para a ação, né? Depois, então, ele vai falar da metáfora da traça. E na metáfora da traça, ele vai trabalhar bastante o Don Quixote e o Madame Bovary mais na conclusão, né? O Don Quixote, porque era um leitor, a traça é o devorador de livros, né? E eu achei interessante porque ele vai explorar aqui bastante uma conotação não tão positiva do devorador de livros, que seria o louco dos livros, né? Então, aquela pessoa que lê o livro e meio que se descola da realidade, que não consegue discernir entre o que é real e o que é ficcional e, claro, isso causa um grande problema se a pessoa começa a não distinguir, né? E a ver o ficcional como preponderante, enfim. E ele vai, então, explorar aí essas ideias e essas considerações, considerando, principalmente na conclusão, alguns outros leitores que leram muito, né? Então, a Emma Bovary, que tem essa insatisfação crônica com a própria vida porque ela tá sempre comparando com romances rocambolescos e ultra-românticos e aventurescos que são bastante verocíneis e contam como a realidade dela não corresponde àquilo, ela tá constantemente insatisfeita. E isso afeta até a própria constituição de valores dela, porque ela valoriza umas coisas meio malucas, né? E também a Ana Karenina. Então, ele vai falar um bocado também do efeito das leituras na vida da Ana Karenina. Então, o livro é muito fascinante porque ele tem essa coisa de ser a história da leitura, a história dessas metáforas, como essas metáforas surgiram e com que conotações ao longo do tempo. E os próprios textos onde essas metáforas são desenvolvidas, né? O modo como a leitura é apresentado e com diferentes valores e diferentes perspectivas ao longo de muitos séculos, né? Ele começa falando basicamente da Antiguidade, né? Ele vai citar a Hipopédia de Gilgamesh, vai citar a Bíblia, vai citar... Depois chega na Idade Média, falando da Divina Comédia. Ele vai citar um bocado de iluministas aí também. E o manga eu vou falar um bocado também da própria desconfiança em relação aos leitores, né? E eu falei de um outro livro aqui, eu acho que foi aqui no canal, não me lembro se foi aqui ou se foi no Instagram. Se foi aqui, eu vou deixar o link, que é um livro da Michelle Petit, que é o Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público, de como é muito mal visto você ficar sozinho lendo, né? E as pessoas veem isso com muita desconfiança, né? Ou porque você é metido a sabichão, ou porque as pessoas, ou um grupo de pessoas, tem um certo medo do poder transformador, né? Da leitura da palavra, né? E isso pode ser um pouco considerado revolucionário. E o manga vai falar um pouco, por exemplo, da própria iniciativa que já se ouve várias vezes, por exemplo, de queimar livros, enfim, de repudiar o conhecimento, de uma certa forma, pelo medo do seu caráter transformador. Mas eu acho que ele acaba voltando, tentando voltar, pelo menos, né? para a ideia do valor da leitura como um aprendizado do mundo mesmo. Então, da leitura como uma espécie de viver a alteridade, né? Viver experiências diferentes da sua e conhecer mundos diferentes do seu, modos de vida diferentes do seu e possibilidades de existência. O que sempre acaba nos facilitando o processo de empatia e aumentando um pouco mais o nosso conhecimento sobre o humano, né? Sobre o que é ser humano. Não necessariamente nos tornando pessoas melhores, mas nos tornando pessoas mais informadas, mais conscientes, dilúcidas sobre o que é ser humano, né? Então, acho que ele tenta aí terminar com essa nota também positiva sobre o valor da leitura, né? O Mungel é um leitor muito interessante para quem lê o Borges, né? Essa relação dele com o Borges. Se você já leu o Borges, se está lendo o Mungel, você lembra de muitas coisas que o Borges fala. Então, eu vou retomar aqui o Aleph, né? Como eu falei, o Mungel explora aqui bastante a imagem do mundo como livro. E quem acompanhou o projeto Lendo Aleph ou já leu o Aleph sabe que o Borges vai falar bastante disso aqui, como, por exemplo, vou citar o conto A Escrita do Deus. É um conto especificamente sobre isso, né? Sobre o mundo como algo a ser lido, desvendado. E tem um outro conto aqui, onde ele vai falar do risco de você desprezar a leitura como uma possibilidade de aprendizado, né? De experiência. Que é o conto A Espera, um conto que já está analisado aqui no canal. Eu vou deixar o link aí também citado, tá? Para essas duas leituras que dialogam aqui bastante com o texto do Mungel. E fica a recomendação também, tá? Para quem se interessou. Eu acho que, para quem lê Borges, esse texto do Mungel é muito interessante, porque o Borges é um grande autor. Na verdade, o Borges é um autor. Ele é um grande autor. Mas que tematiza, ele toma como grande tema esse, o da leitura, né? Então, o Borges, ele fala muito sobre ser leitor, sobre a leitura, sobre o livro, sobre a relação da humanidade com o livro e as leituras e seus... seus diferentes significados. Então, eu acho que é um livro que pode interessar bastante para leitores do Borges. Se vocês me perguntarem com que metáfora eu me identifico mais, eu acho que todo leitor que lê um bocado, ele se identifica um pouco, um pouco com cada uma delas, né? Com o da Viajante, o da Torre e o... e o da traça, né? O devorador de livros, né? E essa ideia da traça como a pessoa que se constitui das leituras que faz. Eu acho essa mais fascinante também. Embora ela possa culminar no louco dos livros, como o Mungel diz, né? Numa pessoa que acaba desprezando a realidade, se dissociando dela, né? Em benefício, né? Em favorecimento do ficcional. Só a ideia de devorar os livros do consumo, da leitura para constituir a si mesmo é muito fascinante, né? Com equilíbrio, é uma ideia interessantíssima, assim, né? De você criar o seu repertório próprio. Mas eu acho que a minha metáfora favorita ainda é a do Viajante. Essa ideia de desbravar o texto, né? Mas principalmente a da experiência da alteridade mesmo. De conhecer outras realidades, outros mundos, outras possibilidades de vida, outras visões de mundo, outras perspectivas. Eu acho que a minha relação mais profunda com a literatura tem mais a ver, talvez, com a ideia da viagem, com a ideia do Viajante. E até um prazer que foi desenvolvido na minha história de leitora que é o de desbravar o texto, né? Aqueles livros que a gente... Que demandam, né? Uma peregrinação mesmo, né? Grande Sertão Veredas, né? A Montanha Mágica. Então, esses livros que demandam um esforço extra, uma dedicação, né? E uma subida de montanha mesmo. Tá? Então, eu gosto, talvez, mais dessa ideia. Vou fazer uma última indicação. Eu acabei fazendo várias relações. Eu gosto muito desse assunto da leitura. Eu vou indicar um livro do meu professor, o professor que me deu aula na graduação do mestrado, Flávio Carneiro, que chama Entre o Cristal e a Chama. Esse livro são vários ensaios sobre o leitor. Ele é um livro sobre o leitor. E são ensaios curtos sobre o leitor a partir de vários livros que falam sobre... Que tem alguma relação, alguma ideia de leitura. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar, assim, um pedacinho do sumário, porque só para vocês terem mais ou menos ideia de como é o livro. Então, ele tem uma primeira parte, chama Cadernos de Leitura. E aí, ele separa sempre em o leitor, de algum modo. Então, o leitor amoroso, felicidade clandestina, Clarice Lispector. O leitor e o prazer, os crimes da rua Morgue, Edgar Allan Poe. O leitor e o tempo, continuidade dos parques, Júlio Cortázar. O leitor estrangeiro, o homem da multidão, Edgar Allan Poe. O leitor e a espera, felicidade clandestina, Clarice Lispector. Então, é meio que assim, né? Tem texto, obviamente, vai ter texto sobre borde, né? O grande leitor e escritor. Então, fica aí a indicação, se alguém quiser saber, Entre o Cristal e a Chama, do Flávio Carneiro. Não sei se esse livro é fácil de achar, porque eu estou vendo aqui que a minha edição é da Eduerge, que é a editora da UERGE, né? Da faculdade onde eu estudei. Eu tenho para mim que, vários desses ensaios aqui, o Flávio publicou de novo numa outra edição. Se eu descobrir qual é o nome, eu coloco aqui embaixo, tá? No box de informações. Vou terminar com mais uma citação. Eu fiz dois posts no Instagram com citações dele, porque ele tem citações maravilhosas, que eu fiquei absolutamente apaixonada. Vou ler mais uma para encerrar o vídeo. Mas, antes de ir embora do vídeo, espera aí que eu tenho um aviso para dar. Vamos à citação. A experiência intelectual de atravessar as páginas ao ler torna-se uma experiência física, chamando à ação o corpo inteiro, mãos virando as páginas ou dedos percorrendo o texto, pernas dando suporte ao corpo receptivo, olhos esquadreando em busca de sentido, ouvidos concentrados no som das palavras dentro da nossa cabeça. As páginas que virão prometem um ponto de chegada, um vislumbre do horizonte. As páginas já lidas propiciam a possibilidade da recordação. No presente do texto, existimos suspensos num momento que muda o tempo todo. Uma ilha de tempo tremulando entre o que sabemos do texto e o que ainda está por vir. Todo leitor é um cruzoé de poltrona. Adorei esse final. Inclusive, ele faz aí uma metáfora, né? Todo leitor é um cruzoé de poltrona. Então, já estão falando de metáfora. Eu gostei muito desse encerramento. O livro, apesar de ensaístico, é de uma leitura super tranquila, tá, gente? O Mangel, ele é erudito, cita coisa pra caramba, mas o texto é super acessível. É um livro curto, a leitura é bastante rápida. E eu achei muito prazerosa. Como eu falei, tem várias passagens que dá vontade de marcar. Então, pra quem se interessa por leitura, história da leitura e essa história investigada a partir da própria tradição literária dos livros, o livro acaba tendo essa... Ele é ensaístico, mas ele também tem esse caráter aí um pouco de história da literatura e da própria leitura e da própria metáfora, né? Dessas metáforas que ele escolhe investigar. Então, eu achei o livro bem instigante, tá? Uma vez que eu dei um pra dar pra vocês é que o canal agora tem um apoia-se. Muitos de vocês já me apoiam, aqui apoiam o meu trabalho usando os links da Amazon, né? Mas eu sei que nem todo mundo compra na Amazon, nem todo mundo gosta de fazer compra online, nem todo mundo tem Kindle e nem todo mundo gosta de comprar na Amazon por uma série de motivos mais que justificados. Então, se você quer uma alternativa pra apoiar o meu trabalho aqui no canal, você pode contribuir a partir de dois reais nesse apoia-se. Lá tem umas metas e umas recompensas. Essas coisas podem ser repensadas ao longo do tempo, mas é só mesmo pra me ajudar a manter a frequência e a qualidade nos vídeos aqui do canal, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se te interessar, você dá uma olhadinha lá. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha maluca com trocentas indicações, tá? Mas é porque o assunto me interessa e eu achei que esses livros talvez pudessem interessar pra vocês também. Beijinhos e até a próxima. Tchau!